Beleza, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de Tales of Vesperia! Lembrei que essa é a versão de PlayStation 4, mas também tem para... Deixa eu tentar passar aqui... Para Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Será que tem uma porta? Ah, essa... Não, tem uma porta ali, mas será que ela é usável? Não! Ok, é só cenário. Eu tinha que tirar, né? A dúvida... Tem ali em cima... Tem uma porta ali em cima. Bastantes inimigos. Vamos lá! Ok, vamos ver aqui se essa... É funcionar essa porta, mas tem um... Bauzinho aqui. Barraca... Ah! Tá trancado! Pera, 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 pera... Tá, então não é para cá. Não é para cá por enquanto, né? Pelo jeito. Eu tenho que arrumar um jeito para... Destrancar aquela porta ali. Opa, checar... Tem um pedaço de papel colado, quebrado. Tá ok, obrigado por deixar a informação. Ok, pessoal. Vamos ter que ver como que destranca aquele negócio ali. Eu não faço ideia... De como destrancar... Qualquer coisa eu dou uma olhada na internet, né? Eu acho que eu entrei em outro canto aqui... Isso aqui eu acho que é para voltar, né? Sair... Aqui eu acho que eu estou voltando, não estou? Ok, pessoal. É por aqui mesmo. Isso aqui nunca funciona comigo. Certo. Uma garrafa de panaceia. Vamos continuar explorando aqui. É aqui debaixo que eu vim, né? Acho que foi. Não sei esses escombros. Ok. É, não tinha nada. Eu fico desconfiado quando eu vejo escombros assim. Mas escombros eu acho que só tem coisa quando é dentro de... É... Ó, mais uma arminha. Na volta não teve como. É... dentro de... Escombros, geralmente tem índices quando é dentro de salas. Não assim em locais abertos. Geralmente com... Como eu percebi, né? Mas pode ser só uma percepção minha. Espera aí, eu acho que esse aqui é o caminho. Não sei se esse é o caminho certo. Sei que esse negócio aqui eu não consigo acertar com meu raiozinho. Opa! Ah, guloseima. Uma ainda. Esses japoneses são... Não tem nada aqui não. Tá, então é aqui mesmo. Certo. Mais inimigos. Ixi. Foi, ficou furioso. Não quero que você fique furioso não, rapaz. Quero que você fique de boa. Aí. Tô tentando evitar um pouco os inimigos aqui. Claro que não... Não tem como evitar todos. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás. Não. Tem uma parede invisível. Certo. Certo. Essa porta aqui. Vai dar onde? Um. Destruir essa máquina. Tá. Vamos subir aqui. Destruir isso aqui. Volta. Vamos empurrar essa caixa. Tinha muito desses puzzles lá no Telizal Sinfonia. Muito, 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 muito. Opa. Aqui eu tenho que segurá-la de novo. Destruir mais um dispositivo. Acho que agora eu tenho que descer aqui. Tem aqueles... Aqueles negócios coloridos lá que não tem como passar, né? Flynn. Eu queria te perguntar sobre algo que Yuri disse em Nortapolica. Hã? O que você está falando? Eu estou falando sobre como Yuri disse que ele te mataria se você fosse uma pessoa ruim. Bem... Isso é... Por exemplo. Se você se tornasse alguém que Yuri pensava que precisasse ser matado... Você acha que ele iria espalhar sua espalda sem hesitação? Mesmo se ele estava enfrentando um amigo precioso como você? Yuri não é o tipo de pessoa que pode tão facilmente matar outros. Mas se ele sentiu que ele realmente precisasse... Eu imagino que ele iria até me matar. Realmente? Você acha que ele realmente poderia fazer isso? Havia tristeza em seus olhos. Mas ele estava desagradável. Então é verdade. Mas esse tipo de determinação deve ser emocionante. Mesmo que ele iria muito dolorido... Eu acredito que ele está determinado para viver o resto da sua vida com essa dor. Yuri possui apenas esse tipo de força. Você acha que é? Mas se Yuri continuar comemorando crime depois de crime... Eu vou ter que parar ele mesmo. Eu espero que esse dia nunca venha, mas... Flynn... Você também é muito forte. Estou? Eu não sei sobre isso. Mas eu aprecio você dizendo isso, Patty. Estou determinado para viver o resto da sua vida com essa dor. Flynn... Meu Deus! Outra criança X9! Primeiro foi o... O Carol lá. Falando dos assassinatos lá que o Yuri cometeu. Agora a Patty falando... Pro... Pro Flynn que ele teria coragem de... De matar o... O Flynn, né? Que o Yuri teria coragem de matar o Flynn se fosse necessário. É só criança X9 aqui. Tá doido? Estou peidado com essas crianças. Fique quieto. Ah! Pera, pera, pera. Da Miguel, né? Pra nada. Pra nada. Ah! Fique quietinho aí. Depois tem que lembrar que tem que voltar ali pra passar pelos portais. Mas ok. Claro que eu lembro. Fique quieto. É outra coisa. Deixa eu ver aqui como que está... Ó! Esse aqui já prendeu. 597. Esse aqui também já prendeu. 742. 641. Esse aqui também já prendeu. 463. Eu estou indo na sequência de... De força aqui das armas. Por isso que eu fico contando ali. E mais puzzle. O que que eu tenho que fazer com essa caixa? Esse aqui destrói. Tem que fazer alguma coisa com essa caixa. Gente, eu vou ter que copiar. Da... Da internet. Que eu não sei não. Tá. Vou tentar resolver outros... Outros negócios. Pra ver se... Se clarei aqui. Aqui. Não consegui fazer nada. Deixa eu dar uma... Tonteada ali. Acho que tá muito difícil esses puzzles. Pra mim. Sou péssimo com o puzzle. Tá, e aqui? Aqui. Não tem nada. Ai, ai. Só sobrou esse caminho. Aqui. Não tem nada. Uma placa. Uma parede visível. Sair. Transportar. Cancelar. Eu já passei por aqui, né? Não. Não. Não passei por aqui, não. Então, esse aqui eu acho que tá muito difícil pra mim, tá? Melhor copiar. Ai. Tem que enfrentar. Ele tá bem na frente. Quero que você fica zonzo. Ok. Pessoa. Tô falando que eu sou bom. Onde que volta? É aqui? Tô falando que eu sou burro com esse negócio de... 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 Ah! Certo, pessoal. Vamos voltar lá. Vamos abrir mais um portal. Que eu passei aqui. Não percebi. Tô falando que eu não tenho essa... Esse negócio de resolver puzzle. Eu tenho vontade, muito vontade de jogar um... Um Zelda. Mas eu não tenho capacidade... Pra resolver puzzle. Esse aqui eu copiei lá na internet. Ixi, eu vou poder combater, né? Sim. Ok, pessoal. Ok, pessoal. Ok, pessoal. O que eu vou fazer lá do... Delisove Sinfonia. Eu sempre falo do Delisove Sinfonia, né? É que realmente, Delisove Sinfonia é difícil. Ah, tá. Tem que fazer isso aqui, ó. Ativar aqui. Ahn... Eu acho que aqui... Eu volto, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo dar a miguela... Ahn... Deixa eu ver se é isso. Tem um save point aqui embaixo? Peraí, tem um local que vai pro save point. Só que eu vou ver como que faz. É aqui mesmo, pessoal. É... Vai ter que ser assim, guys. Vai ter que ser assim, porque senão eu vou ficar perdido aqui. E... Certo. Deixa eu tentar dar a miguela nessa máquina. Ah! Fingiu que nem foi com ela. Ok... Pessoa... Vamos voltar aqui pro save point. Não tem como eu usar mesmo... Uma barraca? Não tem como. Só não... Podia ter que usar igual nos Final Fantasy, gente. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui como que está Vou salvar minhas aprendizagens. Todo mundo aprendendo? Ok. Ahn... Eu vou salvar aqui. E vou ver agora... Vou ficar copiando os próximos passos. Ok... Pessoa... Vamos voltar lá. E agora eu vi como que é o... Nunca que eu ia passando aqui sem copiar. Mas nem a pau. É... Deixa eu ver... Acho que é aqui. Tá. Tem que subir... Ah! Certo, pessoal. Vamos lá. Caramba. Caramba. Pensa num negócio... Tenso. Tem que derrubar alguma coisa aqui. Como? Se esse negócio funcionasse... Ah... Meu Deus. Tá. Não é pra cá ainda. É... É lá embaixo. Tá. Vou tentar passar aqui. E aqui, ó. Tem que derrubar essas caixas. Onde que eu tenho que derrubar? Ali embaixo. Peraí que deixa eu... Ah! E a pessoa que eu copiei... Eu acho que copiou de outro canto também. Porque ele foi direto no... No local aqui, ó. Acho que é pra cá, né? Não sei exatamente onde que é. Tá. Ou é aqui ou é em cima ali do negócio. Deixa eu ver. Não. Acho que é aqui, ó. Vamos virar uma caixa agora. Ah, meu Deus. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui nas... Minhas armas. Todo mundo aprendendo. Tá. Vamos lá. Ah! Venda é mais fácil. Caramba. Caramba. Aí. Foi. Tá. Falta só um portal. Ah, meu Deus. Aqui, pessoal. Ah, eu tô rindo que eu nunca ia conseguir. Eu nunca ia conseguir, gente. Tá. Tá aqui. Beleza. Acabei de ver. Eu já esqueci como que faz. Você vê que eu sou bom nesse negócio de puzzle. É... É... Isso aqui, gente. É... É... Assim. É pra quem? Jovens. Deixa eu explicar. Jovens. Jovens. O que é que faz mesmo? Peraí. Acho que é aqui em cima. Eu acabei de ver. Deixa eu explicar. Você que é jovem. Você que é jovem. Você não tem nada na cabeça. Você tem o dia todo pra jogar videogame. Aí, beleza. Você fica aqui, tentando resolver esse puzzle aqui. Certo. Vamos checar. Ah, meu Deus. Não é aqui, não? Eu vi o cara vindo aqui. Eu vi o cara vindo aqui e indo lá fora. Agora eu não sei qual que é o painel que deu certo. Mas vamos... Vamos que vamos. Pelo menos o bicho não respawnou aqui. Acho que quando eu sair daqui ele vai respawnar. Esse aqui... Ah, eu tenho que parar esse aqui. Então é isso. Tem que parar aqui. Ah, o bicho respawnou aqui. Aí eu subo aqui. Caramba. Então, quando você já tem uma certa idade, responsabilidades e etc. É lá em cima, né? E você não tem tanto tempo assim pra jogar videogame. Você não quer ficar perdendo muito tempo nesses puzzles. Enfim. Vamos ver aqui. Ele mexeu aqui. Ah! Tinha mexido aqui. Agora eu não consigo mexer. Então pode ser... Ah! Então vai ser lá no... No outro. Que não tava funcionando. Acho que é isso. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se é isso. Essa aqui... Tomara que seja isso. Ixi. E agora? Peraí. Deixa eu ver o que que ele fez aqui, pessoal. É andar de cima. Tá. Agora eu subo aqui. Opa! O bonequinho ficou preso ali. O bonequinho ficou preso ali. Subo esse aqui. Tento parar esse aqui. Beleza. Alguém empurra. Alguém empurra. Alguém empurra. Peraí. Vem pra cá. Empurra pra cá. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Beleza. Ai, ai. Consegui. Resolveu o puzzle. Você achou difícil isso aqui? Achou fácil? Joga a Tales of. Olha o Tales of. Tales of Sinfonia, né? Ahn. 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 É lá em cima, né? É aqui em cima. Felizou a Sinfonia. Todas as Dungeons tem um puzzle desse nível pra mais difícil. Acho que é mais difícil que esse aqui. Enfim. Vou salvar aqui. Ok, pessoal. Comprometido. Eu vou colocar no... Normal. Em BOSSes, né? E vamos lá O que eu odeio esperar, Yuri Lowell? É você! Você era o que eliminou todas essas pessoas Eu não quero que ninguém saia do meu caminho Não temos tempo para jogar com você Onde está Alexei? Onde está ele levando a Estelle? Ele não está aqui! Ele nunca estava aqui para começar! O que? O que você quer dizer? Então Alexei estava usando essa fortaleza como decora Ele é um pedaço de trabalho Temos que dar a ele Ele levou os knights e todos nós para Heracles No entanto, ele deslizou de trás Mano, apenas quando eu pensava que não podia mais amar esse cara Nós precisamos ir atrás dele agora Ei! Espere um minuto! Você não esquece alguém? Calma! Vamos começar essa festa! Eu gosto de repetir-me Eu gosto de repetir-me Nós não temos tempo para você Então passe-me! Se você quiser chegar em nosso caminho Você melhor estar preparado para o chão Boa, Yuri! Me odeia! Vamos, me odeia! Não há mais fracas na todo o mundo! Ele apenas está chegando em nosso caminho para nos fazer fracos? Ele não é esperado Agora, vamos acabar com isso, Yuri Lowell Amém! Ok pessoal, esse aqui é o vilão mais... Sem razão possível Até o jogo fala, né? Qual que é a razão dele estar aqui, né? Só para irritar o nosso grupo? Tá ok Dá pra conviver com Com esse vilão Mas que é fraco é Deixa eu usar um Lobo fantasma Vamos ver como que é esse lobo fantasma Ó Gostei Eita Tá no normal né Gosto que eu penso Uhul Aí sim É bom Ah Isso é ruim Ah Que ele fica no Não, não, não Ele vai ficar no meu personagem Vai Deixa eu ficar correndo aqui Ele ama o O jogador Isso aqui é todo Teles officer Os bosses O inimigo mortal deles É o jogador Ah Esqueceu de mim Gostei desse golpe Ele vai pra trás Esse inimigo Só não gostei de apanhar desse jeito Opa Tá com 11 Tá com 11 Tá com 11 O que é isso? Veneno? Olha, aplicou veneno nele mesmo? Não entendi foi nada Peraí, peraí Peraí, peraí Deixa eu sair daqui Como é de maçã Aê Por que ele aplicou veneno nele mesmo? Faz sentido O que ele fez agora? Tá ok Agora ele segurou Opa Deixa eu dar o fora Que ele tá com Com Super poder ali Ó E ele quer o jogador De qualquer maneira O boneco Que o jogador Tá controlando Aí Voltou ao normal Esse golpe é muito bom Ele confunde o inimigo Ele passa pro outro lado Ó Que tonteia ainda É Eu não sei se esse golpe é tonteia Às vezes é o Meu amiguinho Que tá tonteando Ah Dei A levei também Peraí Deixa eu usar aqui uma Uma maçã Pelo menos Tá acabando meu TP Vou usar alguma coisa Pra recuperar TP Aqui É PT Né TP Contra a boss Tem que usar tudo Né Ah Eu tenho Por que que ele me acerta No chão E eu não acerto Ele no chão Puda mãe Deixa eu aproveitar Aqui na superação Fica quietinho Aí Ser amado Acabou Deixa eu sair fora Daqui Que ele tá com superação Sai daqui Yuri Não é Não é Não é Não é Não é Não é Se Yuri Yuri Também Yuri O Carol O Carol É o Yuri Não Yuri é o que eu tô controlando Agora ele virou o Sassi Caramba É muito difícil No normal Tá Foi Caramba Boa Eu nunca pensei que ele estaria aqui Faça o que você quiser com esse idiota Você está ótimo Yuri Você tem problemas de dependência, você sabe isso? Certo é suficiente Rita I'm on it There Done It stopped That's our genius mage Now Sodia and her men should be able to get on board Estelle Where have they taken you? Rita She's nothing more than a tool to Alexei If he keeps forcing Estelle to use her power She could really unleash the Aterphagos Not on our watch That's what we're here for, right? Rita Cheer up We're definitely going to beat him and save Estelle Right We don't have a moment to lose Heracles must be using a Hermes Blastia too That's the only thing that could power something this big We've gotta find Alexei Fast! Ba'ul can help us follow the disturbance in the air If Estelle is being forced to use her power, we will find her All right Yuri, this isn't over yet The control panel It started moving again Yuri, come fly with me My body It's no use We can't treat everyone at once without Estelle's healing arts We can't let it end here Ah, yes That's wonderful Let's do it Oh, what a lovely little scream he made Yeager What's going on? Are you here to get in our way again? It would be very bad Yes, very bad for business indeed If the Empire got too big for its britches Alexei has gone to Zophius The sword stare of Zophius has a secret, you know I thought for sure that he'd need Dane Nomos to use as a key Yeah, but it looks like he's planning to use your little princess instead What? What is he planning on doing to her highness? It doesn't look like now is a good time to discuss this Man, this isn't good At this rate, we're going to flatten the lower quarter of Zophius Rita! It's no good This thing is totaled We just have to cut its power I wish you the best of luck with that, so Toodles Wait Yeager, you bastard What is he even after? Let's think about that later Right now, we've got to stop Heracles I know Let's go find the engine room Yeager You won't get off the hook next time No one gets Yeager but me Not even the boss of Brave Vesperia It's not my place to comment on your friendships, but What is it, Judy? I think it'd be a good idea if you cut your ties with a soggy character I've been hacking away at them since we first met, believe me Where'd you run into such a unique individual? He seems to be a pretty stubborn fan I have to hear how this romance began In the castle, right before I left the capital behind Flynn was supposedly his original target, but before I knew it, he got sort of fixated on me It can't be easy having such a crazy admirer Tell me about it That's the kind of love I can do without Okay, guys Consegui, hein? No normal Deu um trabalhinho, né? Mas, consegui Lente mágica Coisa que eu acho inútil Mas, tá aí Bem, pessoal Agora eu acho que já deu um Vai dar um tamanho bom de vídeo aí De gravação 59 minutos É isso, pessoal Deixa eu voltar aqui pro Pro fácil Eu só vou colocar no normal Contra bosses Tá ok? Então é isso O vídeo vai ficar por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Falou e fui Tchau Tchau